Nego que você não caia na minha canta Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, conta de Fernando Um laço, assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês fazem sem se amar E tem quantos de seis metros, um ano e pro outro E aí, hoje é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Vem, vinte, vinte e dois Até se eu estar com os seus cabelos prontos Um dia vai se juntar numa cadeira pela noite E vai lembrar do tempo que tinha vinte anos E vai lembrar de mim E se perguntar por onde eu ficar até se trago E eu vou me dar Te esperado nem que já esteja perigada Tô noventa, viúva, sozinha, não vou me botar Vou ligar, te chamar, pra sair, namorar e chorar Nem que seja além da sua vida E eu vou estar Te esperado nem que já esteja perigada Tô noventa, viúva, sozinha, não vou me botar Vou ligar, te chamar, pra sair, namorar e chorar Nem que seja além da sua vida E eu vou estar Te esperado Te esperado Te esperado